Sustentáculos por José Elida Veiga. Professor José Elida Veiga, bom dia. O tema de hoje será sobre as revistas científicas. Teremos aqui um panorama destas publicações? Bom dia quinto, bom dia a todos. Semana passada a gente teve a ideia de dedicar algumas colunas às grandes revistas científicas, dada a importância que elas têm para a sustentabilidade. Então, a primeira coisa a dizer é que evidentemente seria impossível dar um panorama, porque hoje existem umas 40 mil revistas científicas, das quais 33 mil são em inglês. E então a opção é começar, antes de mais nada, pela mais antiga. E não sei se os ouvintes sabem, mas a mais antiga tem um estranho título, que é Transações Filosóficas da Sociedade Real de Londres. A primeira coisa a assinalar é que esse título só pode ser entendido, primeiro, se se entende por transações, no caso, a troca de informações, a troca de experiências entre os cientistas, né, que era a função principal da Sociedade Real de Londres, quando foi fundada, e que a ideia da palavra filosófica aí, transações filosóficas, não tem nada a ver com que a gente entende hoje por filosofia e tal, porque na verdade se remete ao que eles chamavam de filosofia natural, filosofia da natureza, e que se restringia e se restringe até hoje, basicamente a dois campos, o das ciências físicas junto com as matemáticas e o outro das ciências da vida. Então, essa revista nasceu em 1665, ela tá com 364 anos, é uma longuíssima história, né, mas é preciso entender que o jeito que ela funcionou durante muito tempo não é o atual, o estilo principal das revistas científicas de hoje. Que mudanças aconteceram nesta publicação? É, a grande mudança ocorreu em, na verdade, em 1832, né, começo, primeira metade do século 19, quando foi decidido que todo material submetido à revista deveria ser revisto por pares, né, chamado peer review, que até hoje é a característica central das revistas, os periódicos, que podem ser considerados científicos. Foi essa revista que tomou essa decisão, portanto, há muito mais tempo do que a gente imagina, e foi justamente quando ela também decidiu que passaria a ser, ter dois, dois, como se fossem dois lados, o A e o B. O A para as físicas e matemáticas e o B para as ciências da vida. Evidentemente, uma coisa importantíssima a ser ressaltada é que é uma revista que foi praticamente todo o tempo deficitária. Ela era sustentada, na verdade, pela Sociedade Real de Londres, e foi só, vamos dizer, a partir dos anos 70 do século passado que isso começou a mudar. E, mais ou menos, também se avizinhando o período em que ela foi ultrapassada por outras revistas com outras características, e hoje, principalmente, o caso da Nature, né. A Nature é uma revista comercial, científica, mas comercial, e que hoje tem muito mais importância que a Philosophical Transactions. E é da Nature que nós vamos falar na próxima coluna, semana que vem. Um forte abraço a todos, até a semana. Mais informações sobre sustentabilidade estão disponíveis no site sustentáculos.pro.br e na página pessoal do colunista, zéeli.pro.br. Eu, Antônio Carlos V, conversei com o professor José Eli da Veiga, para a Rádio USP. Sustentáculos, por José Eli da Veiga. Cidade para Todos, por Raquel Rounik. Professora, a Caixa Econômica Federal mudou as regras para o financiamento imobiliário? Teve uma mudança da TR para o IPCA? É isso mesmo? Bom dia, Sandra. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Pois é, a Caixa Econômica Federal anunciou, e já está valendo, uma nova regra na forma de calcular, não apenas os juros do financiamento imobiliário, e o anúncio da Caixa é positivo, porque houve uma redução de juros, o mercado esperava uma redução ainda maior, mas de qualquer maneira, uma redução concreta em relação aos juros que estavam sendo praticados para os financiamentos imobiliários, mas também a grande novidade é que a correção das prestações que o mutuário vai pagar no momento que ele começa a retornar o empréstimo dele, não vai ser mais pela TR, como sempre foi, e sim pelo IPCA, que é uma taxa que mede a inflação. De acordo com a Caixa Econômica, a principal motivação de mudar de TR para a inflação, na verdade, não tem nada que ver com as questões ou as necessidades dos mutuários. Tem a ver com a necessidade que a Caixa tem de encontrar uma forma de tornar atrativo para o mercado de capitais a chamada securitização. O que que é securitização? É simplesmente o seguinte, a hora que o mutuário pega um empréstimo e deixa, né, a casa dele hipotecada, enquanto ele não paga esse empréstimo, os recebíveis, ou seja, aquilo que a Caixa tem expectativa de receber do mutuário ao longo dos 20 anos ou 30 anos que ele vai estar pagando a prestação, a Caixa vende no mercado de capitais para outro investidor. Aliás, foi exatamente isso que aconteceu nos Estados Unidos em grande escala, né, a securitização dos créditos e a circulação disso no mercado de capitais, que acabou gerando também uma crise enorme, que a hora que começou a ter problemas com o pagamento dos débitos dos mutuários, isso acabou contaminando o conjunto do mercado financeiro, Sandra. E professora, qual o impacto dessa mudança para os mutuários? Para os mutuários, a primeira consequência que, na verdade, mais imediata é que inicialmente as prestações vão ser menores do que com a correção pela terra, só que tem um enorme perigo nessa história, porque hoje a inflação está bastante baixa, mas se começa a aumentar a inflação, vai ter uma enorme correção das prestações, a gente já viu esse filme, inclusive, que acabou gerando a enorme crise do BNH e o seu fechamento, quando as prestações começaram a subir, 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 quando a inflação começou a subir, os mutuários não conseguiam mais pagar, né, as suas prestações, e aí a caixa começou a reduzir a prestação, não corrigir mais pela inflação em função dessa pressão, enfim, isso acabou gerando um enorme problema. Então, há um perigo, sim, e acho que como isso é opcional, o mutuário vai poder escolher se ele vai querer fazer o reajuste pela inflação ou não, é muito importante prestar atenção nisso, porque inicialmente parece uma boa coisa, mas ela é uma operação de alto risco. Além do mais, ela está basicamente servindo para a caixa conseguir, é, cumprir a promessa, né, que foi feita desde que o presidente da caixa assumiu, que é constituir de cinquenta a cem bi reais de securitização dos créditos, injetando dinheiro no mercado de capitais, Sandra. Eu sou Sandra Capomatio, você ouviu a professora Raquel Rounik, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Cidade para Todos, por Raquel Rounik. Poder e Contrapoder, por André Singer. Professor André Singer, a questão ambiental dominou o noticiário da imprensa nessa última semana. Como é que o senhor avalia essa situação? Eu acho que essa situação precisa ser pensada de dois ângulos diferentes, né? De um lado você tem o problema substantivo, que é o problema mesmo do desmatamento da Amazônia, que é um assunto nacional e internacional. Do outro lado você tem as consequências políticas. Como a gente costuma fazer aqui na coluna, eu vou me apê mais ao problema político. Claro que sobre o problema substantivo ambiental, eu discordo completamente da postura do atual governo brasileiro. mas, pensando do ângulo político, é preciso considerar que uma parte daquilo que o governo está dizendo que vai fazer, o que está fazendo, ele anunciou na campanha e obteve uma maioria de votos a favor de políticas, que uma parte da sociedade brasileira é contrária a eu também. Agora, o problema é que o apoio ao governo já caiu, né? entre o eleitorado, embora ele retenha aí algo em torno de 30% de apoio, ele também não tem uma situação confortável no Congresso Nacional, nós temos falado isso. E agora ele se vê numa situação de isolamento internacional também. Isso tudo tem feito com que o governo fique um pouco hesitante, né? Eles, o presidente da República faz declarações muito graves, né? Sobre uma série de questões, inclusive sobre a questão ambiental, mas depois ele é obrigado, no momento seguinte, ele é obrigado a recuar. O quanto ele efetivamente recua, o quanto ele diz que recua, é difícil nós aferirmos, porque aí precisaria ter mais dados sobre o que realmente está acontecendo e, eu digo, na Amazônia e se o governo vai efetivamente tomar as medidas que ele promete tomar em relação a proteger a floresta, coisa que provavelmente nós só vamos saber mais adiante. Seja como for, o governo abriu mais uma frente, né? De conflito agora no plano internacional. Tudo isso vai levando a uma situação de isolamento. Porém, esse isolamento, apesar de ele ser crescente, ele não é, digamos, tão agudo quanto poderia se imaginar no começo do ano. Parecia que o governo estava indo numa direção de que iria, praticamente iria cair. É possível, né? Que ainda ao longo desses três anos e meio que restam de mandato, outras coisas aconteçam, mas nesse momento parece um jogo que é de idas e vindas, né? De avanços e recursos, o que ainda faz com que o governo apesar de comer deficiente, né? Com crescentes dificuldades, ainda vai, digamos, tendo alguma capacidade de atuação. Como eu disse numa coluna anterior, eu acho que foi muito potencializada pela aprovação da reforma da Previdência no Congresso e depois disso veio também a chamada MP da Liberdade Econômica, também aprovada, ambas estão agora no Senado, de modo que, digamos, é um jogo ainda bastante indefinido. Muito obrigado, professor. Até a semana que vem. Sou eu que agradeço e até a semana que vem. Esse foi o cientista político André Singer, que conversou comigo, Gustavo Xavier. Poder e Contrapoder, por André Singer. Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik. Professor Guilherme Wisnik, a situação na Amazônia está trazendo preocupação ao mundo, não é mesmo? Sim, Márcia. Hoje eu vou falar sobre a estranha noite que se abateu sobre São Paulo no último dia 19 de agosto, uma segunda-feira, em plena três horas da tarde. Isso foi muito comentado, todo mundo sabe que tiveram que se acender as luzes das ruas, dos prédios, dos carros e isso, para surpresa geral, uma surpresa tétrica e sinistra, né? Anunciando uma situação dramática e muito grave que o país vive, né? Que é a questão da política ambiental ou da despolítica ambiental do governo brasileiro atual, infelizmente uma política predatória e cínica, né? Que claramente declarou que não se importa com a floresta e com a natureza, muito ao contrário, que quer abrir, que quer sacrificar tudo isso, abrindo novas frentes de exploração para a agricultura extensiva, para a pecuária, né? Adotou uma política externa agressiva e irônica em relação a outros países como a Alemanha, que davam incentivos para a sustentabilidade da floresta amazônica e agora está tendo que se haver com esse problema diante de um cenário internacional de pressão e que a gente espera que essa pressão interna também aqui no Brasil, junto com a internacional, se fortaleça para conseguir reverter a situação dramática. O céu cinza em São Paulo realmente assustou. Muita gente se perguntava por que o dia escureceu. A gente sabe que isso que não foi um eclipse, foi um fenômeno atmosférico curioso e alarmante que se deveu a uma combinação entre uma frente fria com a situação das queimadas na região amazônica e o choque dessas duas correntes, digamos assim, provocou essa imensa nuvem de fuligem sobre a cidade que escureceu o céu. No mesmo dia, eu mesmo vi no Facebook um post que depois eu percebi que foi muito replicado e muita gente comentou de um advogado chamado Tarso de Mello, que fez um curto poema muito interessante sobre a questão. Eu vou ler o que ele dizia ali, se chama A Queda do Céu. Ele diz assim, o céu está escuro às três da tarde. Não é preto, não é cinza. É uma mescla estranha de cores. É escuro. Há uma floresta queimada sobre São Paulo. Vai cair sobre a cidade a cinza de milhares de árvores. Assim se dá o encontro entre o Brasil que se julga civilizado e o Brasil que queimamos para civilizar. O Brasil que matamos cai sobre o Brasil que se acha vivo, esperto, moderno. A floresta vem visitar, vem avisar. Vai cair o céu. Ele faz aqui uma referência ao livro A Queda do Céu, Palavras de um Xamã e Anomami, que é um livro de dupla autoria, de Davi Kopenawa e de Bruce Albert, que é um antropólogo pesquisador, que entrevistou durante muitos anos esse Xamã e Anomami Kopenawa. E esse livro traz justamente profecias muito terríveis e ao mesmo tempo, a gente pode dizer, realistas talvez, sobre a tragédia do nosso mundo e do nosso tempo. A imagem da queda do céu repousa no fato de que, para os indígenas da América do Sul e do Brasil, o mundo já acabou há muito tempo. Aquele mundo que eles entendiam existir, eles vivem o luto desse mundo já há muito tempo. Isso, para nós, é uma espécie que deveria ser, talvez, um certo aprendizado. Como aprender com povos cujo mundo já acabou, para nós, cujo mundo nosso parece em vias de término também. Então, nesse sentido, há muito a aprender e essa profecia terrível, ela incide e parece dar sinais quando acontece um fenômeno como esse, que por ter acontecido sobre São Paulo, a maior cidade do país trouxe de maneira importante uma visibilidade sobre o problema do desmatamento da Amazônia, que gerou consequências e agora de grande repercussão e revolta, inclusive no plano internacional. A gente espera que essa repercussão continue e que o aspecto sinistro desse nevoeiro que nos toma, né? Eu estou fazendo referência aqui ao título do livro que eu lancei recentemente, chamado Dentro do Nevoeiro, consiga nos levar para longe da tragédia que ele engendra e elaborando uma visão crítica sobre esse mesmo processo. Este foi o professor Guilherme Wisnik, que conversou comigo, Márcia Avanza. Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik. Saúde Feminina, por Alexandre Faisal. Rádio USP, mais uma vez, trazendo o doutor Alexandre Faisal, médico ginecologista, pesquisador científico do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP. Doutor Faisal, a parentalidade, ou seja, a forma como os pais se relacionam com os filhos, tem mesmo um papel importante para a saúde física e mental deles? A resposta é sim. Muitos estudos sugerem isso e tem uma novidade recente que eu vou trazer para os nossos ouvintes. Esse é um tema fundamental, principalmente nos dias atuais, né? Considerando que essa atitude do pai pode ter grande consequência para os filhos, principalmente os filhos adolescentes, né? Que tipo de atuação paterna que é a mais indicada? Eles devem ser responsáveis, mas filhos, respondendo as necessidades dos filhos, mas ao mesmo tempo respeitando a autonomia da prole, né? É importante que eles estabeleçam regras, leis, e ter cuidado para não se tornar, por outro lado, muito autoritário, nem no outro extremo negligente. Bom, essa habilidade no cuidado com os filhos, na atitude parental, parece que ela é fundamental para o resultado de desfechos de saúde física e mental dos adolescentes. Isso é o que mostra uma pesquisa da Nature Human Behavior, uma pesquisa recente, liderada por pesquisadores de Harvard, que tentou estabelecer a associação entre múltiplos aspectos da parentalidade, incluindo aí a satisfação do relacionamento pai-filho no que concerne ao amor, a questão da autoridade paterna, a frequência dos jantares em família, então várias exposições ligadas à atitude paterna. E vários desfechos de saúde subsequentes, tanto tais como, por exemplo, saúde psicossocial, mental, comportamento dos filhos. Olha que interessante, esses pesquisadores usaram dados de duas cortes americanas, uma das cortes tinha mais de 8.400 jovens com idade média de 12 anos, a outra corte tinha mais de 5.400 jovens com média de 17 anos, e esses jovens foram seguidos por um tempo, procurando se relacionar ao tipo de parentalidade e esses desfechos de saúde. Os resultados mais interessantes da pesquisa, a mídia mostra que, no geral, era alto o nível de satisfação no relacionamento pai-filho, que é ótimo, né? 80% dos participantes relataram que tinham o hábito de jantar em família quase todos os dias ou todos os dias da semana. Mas o resultado mais interessante dessa pesquisa, na minha opinião, é essa associação que foi observada entre satisfação no relacionamento pai-filho, com maior bem-estar emocional, menor risco de doença mental, menor risco de transtornos alimentares, menor risco de obesidade, uso de maconha e ainda alguns outros desfechos de saúde que são bastante significativos. Então, por exemplo, aquele pai que tinha uma autoridade sem ser autoritário, aquele pai que sentava para jantar com os filhos, mostrou que isso se associava também com menos sintomas depressivos, menos risco desse adolescente ter certos comportamentos sexuais de risco. No geral, mostrando o que a gente tinha dito, que pai é fundamental. Espetacular essa pesquisa, hein? Doutor Faisal, e quais as explicações para esses resultados tão interessantes? Bom, a hipótese é que um relacionamento satisfatório, afetivo, mas ao mesmo tempo firme, entre pais e filhos, promove uma conexão emocional e apego entre os membros da família. A gente pode imaginar que nesse cenário tem mais participação dos pais, a possibilidade de trocas, né, de expressão afetiva, mas também controle do comportamento das crianças, dos adolescentes, né? E a relação com o jantar ou com o almoço tem a ver com a oportunidade de fazer esse bate-papo, fazer esse monitoramento, e também dá para dizer até que é um momento de o pai modular o seu próprio comportamento, né, a partir da reclamação ou da fala do próprio filho, porque o relacionamento pai-filho, como atesta a pesquisa, ele é um relacionamento mutável. É provável que adolescentes precisem menos de proximidade do que crianças mais novas, mas isso não quer, não significa que eles não precisem desse monitoramento, né? Então, eu acho que, assim, a ideia é que essa supervisão dos pais, ela promove uma passagem mais saudável da adolescência para a idade adulta, mostrando, então, novamente, que a parentalidade é fundamental para a saúde e bem-estar dos adolescentes. Muitos pais vão ter o que pensar, né, Miriam? Muito bom, muito bom. Tá aí, doutor Alexandre Faisal conversando comigo, Miriam Ramos. Doutor Alexandre, ele é pesquisador científico, médico ginecologista, faz parte do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP. Saúde Feminina, por Alexandre Faisal. Saúde Faisal conversando comigo, Miriam Ramos.